Fala aí jovem de boas, sejam muito bem-vindos ao canal Caixa de Remédio, meu nome é Renato e hoje nós vamos falar como nós vamos evoluir na nossa base rapidão Fala aí jovem, tranquilão? Hoje nós vamos evoluir a nossa base rapidão como eu falei no vídeo anterior, esse vídeo vai ser uma continuação, vai ser tipo uma série então a ideia de hoje é fazer o seguinte, nós vamos dar um gás na nossa base vamos dar uma baita evoluída pra fazer isso a gente vai batalhar, vamos lutar e a gente precisa de um cara durão precisa de um cara bem brabo, um cara durão e eu meio que já escolhi a nossa skin de hoje a nossa skin de hoje vai ser esse cara aqui, o Wolverine de tapa-olho porque se eu encontro com o Wolverine de tapa-olho do Lego na rua, eu saio correndo o cara tem cara de durão, então essa vai ser a skin de hoje então se bora com o vídeo, vem comigo jovens bom, estamos aqui na nossa base especial, exatamente do ponto que nós falamos na última vez lembrando o que nós descobrimos aqui, nós fizemos aqui a nossa a ideia era procurar o melhor lugar esse foi o vídeo, qual é o melhor lugar para fazer a base então nós encontramos esse lugar, que fica exatamente entre a área verde e o deserto por conta dos recursos que nós vamos encontrar aqui e olha só que beleza, nós estamos no meio de duas cavernas uma caverna no deserto e uma caverna aqui na área verde o que vai ajudar bastante na nossa evolução então agora o que nós vamos fazer? nós vamos evoluir a nossa base como é que a gente faz para evoluir rapidão a nossa base? a primeira coisa é que para evoluir a base aqui a ideia do Lego Fortnite é que a sua base aqui que a sua vila aqui, o aprimoramento do central da vila chegue no nível 10, que é o nível máximo só que quando você chega no nível 10, no nível máximo ainda tem algumas coisinhas para a gente fazer e nós vamos fazer juntos aqui então o que nós temos que fazer? por que eu escolhi perto do deserto? porque quase todos os itens que a gente precisa para chegar ao nosso centro de vila até o nível 10, eles estão nessa área verde e no deserto e a gente vai estar bem no ponto específico para fazer isso então o que nós vamos fazer? nós vamos evoluir tanto a central da vila como nós vamos evoluir a nossa mesa de construção beleza? a bancada de construção então o que a gente precisa? molezinho aqui, concha e tábua para a gente fazer ali e aqui o que nós vamos precisar? nós vamos precisar aqui de madeira e granito na verdade nós já temos a madeira e o granito vou aproveitar e já vou dar o update aqui show de bola demos o update, qual o próximo item? tábua e granito e a gente precisa de tábua de granito e precisamos também aqui de concha e de tábua e concha então nós precisamos ali de madeira e nós precisamos ali do rolador nesse ponto aqui é fácil você encontrar a concha tem muitas pessoas que tem uma dúvida sobre encontrar a concha para ser essa parada colorida eu não vou atrás disso não porque eu nem tenho espaço no meu inventário suficiente para isso ah, mas você vai perder itens importantes não faz mal, depois eu pego esses itens importantes bom, a primeira coisa que nós vamos fazer precisamos de madeira precisamos de granito aqui então eu vou calhetando primeiro o que vai ter no chão porque eu tô procurando a primeira concha eu já tenho duas preciso de mais um rolador o rolador é fácil de encontrar ele vai ser uma plantinha amarela que a gente vai encontrar no chão achou a plantinha amarela é só ir em cima bom, então a premissa já para adiantar para vocês aqui a base para você conseguir evoluir a base de vocês evoluir rápido a base de vocês é o posicionamento que você tem em relação ao jogo em relação ao mapa vocês veem ali que meu posicionamento ele tá, como eu comentei no início do vídeo repetindo aqui ele tá bem próximo do deserto bem próximo da caverna eu vou começar explorando aqui daqui a pouco eu vou ter que entrar na caverna e depois eu vou ter que ir para o deserto e depois eu vou ter que ir para a caverna do deserto e tem tudo perto de mim e é isso que a gente tava comentando no vídeo passado fazendo um pouco do gancho com o vídeo passado a gente tava falando a respeito também de Abraão sobre a terra prometida e sobre o que Deus tinha prometido para Abraão só que essa situação assim tipo o fato de você estar bem posicionado de você ter uma promessa de Deus para a sua vida não significa que tudo vai ser fácil porque aqui na nossa gameplay aqui no nosso jogo como na vida a gente tem a promessa de Deus a gente tem a batalha ali temos a promessa de Deus sobre a nossa vida mas nós vamos ter que batalhar nós vamos ter que enfrentar vários inimigos para a gente conseguir os recursos para a gente conseguir tudo o que a gente tem e o que a gente quer conseguir evoluir a nossa base nós vamos precisar de muitos recursos para fazer isso e a nossa vida se você for parar para analisar ela é bem parecida com isso porque as vezes nós temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida só que isso não significa que tudo vai vir de mão beijada para a gente isso me lembra muito a história de Josué vou contar um pouco dessa história aqui deixa eu explicar para vocês quando Moisés ele liberta o povo do Egito liberta o povo do Israel e depois ele passa pelo deserto Deus promete para o povo do Israel a terra de Canaã que é a terra que manda leite e mel só que quando eles chegam perto da terra eles vão Moisés mandam 12 espias e dentro desses espias estavam 10 pessoas e mais Josué e Caleb dentro dessa galera eles foram ver e cara eles se depararam com duas situações a terra realmente mandava leite e mel era uma terra muito rica muito abundante só que tinha muita gente lá e eles iam ter que guerrear contra todo mundo e tirar todo mundo de lá então você vê ali em números 13 no versículo 27, 28, 29 eles disseram a Moisés nós fomos até a terra onde você nos enviou de fato era boa e rica como podemos ver por esses frutas eles trouxeram um ramo de uva mas mas os que moram lá são fortes as cidades são muito grandes e tem muralhas além disso vimos ali descendentes dos gigantes os amalequitas moram na região sul da terra os eteus os jebuzeus os amorreus moram nas montanhas os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo à beira do Rio Jordão tinha gente pra caramba na terra e eles iam ter que guerrear contra todo mundo é a mesma coisa que no jogo eu tenho que evoluir é fácil evoluir só que tem muito inimigo perto pra guerrear contra amigo contra mim né e querer me matar ali tem muita gente ali tem muitos desafios por mais que nós temos a promessa de Deus pra nossas vidas as vezes a gente tem que passar por desafios e a pergunta que algumas pessoas podem se fazer é o seguinte mas por que que nós precisamos de lotar se é algo que Deus não dá se Deus tem uma promessa pra gente as vezes uma pessoa deu uma profecia sobre a sua vida falou alguma coisa sobre você e você fica poxa mas se Deus vai me dar isso por que que eu tenho que guerrear por que que a vida é tão difícil por que que eu tenho que batalhar tanto se isso é uma promessa de Deus sobre a minha vida e aí a resposta na minha opinião na minha humilde opinião eu não sou dono da verdade mas na minha humilde opinião é a seguinte pra gente dar valor a gente precisa batalhar por mais que seja algo que Deus está nos dando pra gente poder dar valor eu acho engraçado que por exemplo se Deus imagina se Deus nos dá tudo de mão beijada se nosso pai nossa mãe ou se tudo que a gente quer na vida acontece de mão beijada e cai na nossa mão cai no nosso polo do nada a gente ia ser muito mimado e nós íamos ser pessoas muito arrogantes isso não ia ser nem um pouco bom pra nossa vida pra nosso caráter eu costumo brincar com algumas pessoas com alguns amigos dizer que a gente só começa a apagar as luzes da nossa casa a desligar as luzes da nossa casa quando a gente começa a apagar a conta de luz quem nunca ouviu da mãe apaga isso você acha que eu sou sócio da light você acha que eu sou sócio da companhia elétrica apaga essa luz tá gastando luz tá gastando energia e a gente só realmente começa a andar com a casa toda apagada quando nós pagamos a conta de luz foi assim na minha vida quando eu comecei a apagar a conta de luz é que eu comecei apagar as luzes e por que que isso acontece nós costumamos fazer isso a gente as vezes dá mais valor só quando a gente vê o real dificuldade de conseguir uma coisa vou dar um exemplo pra vocês aqui se você tiver por exemplo jogando videogame em um jogo que é disputado que é um pvp muito acirrado que é um jogo competitivo quando você ganha naquela famosa ganhar de lavada é muito fácil as vezes você nem comemora isso qualquer jogo pode ser overwatch pode ser lol pode ser o fortnite pode ser qualquer outro tipo de jogo que tem que seja muito que tenha competitividade quando você ganha com muita facilidade você nem comemora agora quando você tem aquele jogo aonde é acirrado aonde é difícil e você tem que jogar e o cara faz um ponto você faz um ponto o cara faz um ponto você faz um ponto e a batalha é muito duro o trabalho é muito árduo quando você ganha você comemora como se não houvesse amanhã você comemora como se aquilo ali fosse a final do campeonato mas por que que nós comemoramos tanto quando a gente tem um trabalho muito grande quando dá muito trabalho e aí a minha resposta é mesmo porque a gente dá valor pra conquista quando a gente tem um trabalho pra conquistar aquilo quando a gente soa a camisa a gente dá mais valor por exemplo imagina o cara que consegue 100% das conquistas num jogo da série Souls tipo Elden Ring Dark Souls o cara se sente extremamente orguloso e fica muito feliz é extremamente prazeroso você ver lá abrir tirar o print mostrar pra todo mundo que você tem 100% das conquistas nesse jogo mas por que que isso é tão bom porque deu muito trabalho Deus ele considera isso tudo e é por isso que quando ele entregou deu o Canaã para Israel ele fez com que o povo tivesse que guerrear pra conquistar a Canaã pra que o povo realmente desse valor vou dar um exemplo pra vocês aqui você lembra da história de que quando Moisés ele tava no Egito e aí Deus usou Moisés pra que abrisse o mar e ele resgatasse o povo de Israel e tirasse o povo do Egito quando isso aconteceu o povo ele não teve que guerrear contra o povo do Egito ele não teve que entrar em batalha contra os egípcios o Deus ele simplesmente resgatou o povo e aí o que aconteceu qual foi a gratidão do povo quando acontece isso o povo reclama o tempo todo dizendo que não tem comida dizendo que não tem água Deus fornece a comida fornece a água cai o maná do céu o povo come sai água da rocha pro povo beber e o tempo todo o povo falando poxa mas se a gente tivesse ficado no Egito era melhor ter ficado no Egito do que morrer daqui no deserto você vê que o povo ainda teve que lutar pra batalhar e sair do Egito e ele não deu o menor valor de Deus ter resgatado o povo e tirado o povo cativo do Egito por isso que quando a gente tem um objetivo por exemplo se a gente tem um sonho que é as vezes passar num concurso as vezes fazer uma faculdade as vezes o nosso sonho é um emprego dos sonhos as vezes não sei você tem o seu sonho você sabe do que eu estou falando quando a gente tem esse sonho o que a gente deve fazer a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar os nossos sonhos diante do Senhor porque como eu comentei no último vídeo lá que a gente usou a referência de Salmos 127 se o Senhor não edificar a casa em vão o trabalho constitutor esse seu sonho que você tem se Deus não for o Senhor nesse sonho não vai adiantar de nada se Ele não te ajudar a construir esse sonho não vale a pena não vai adiantar de nada vai ser em vão o teu sonho vai ser um sonho assim que simplesmente não vai valer a pena se o Senhor não edificar o teu sonho você vai esse sonho simplesmente não vale a pena depois que você coloca os seus sonhos aos cuidados do Senhor nós devemos ser fortes e corajosos assim como Josué foi quando Moisés ele morre quem assume a liderança do povo de Israel é Josué e aí Deus dá uma palavra para Josué porque Deus Josué sabia o desafio que ele ia ter que enfrentar ele sabia a quantidade de pessoas que ele ia ter que derrotar as guerras que ele ia ter que travar e aí Deus dá uma palavra a Josué em Josué 1 versículo 5 ao 7 ele fala o seguinte você nunca será derrotado Deus falando com Josué eu estarei com você como estive com Moisés nunca abandonarei seja forte e corajoso porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia os antempassados dele seja forte e muito corajoso tome cuidado e viva de acordo com toda a lei do meu servo Moisés lhe deu não se desvie dela em nada e você terá o sucesso de qualquer lugar aonde for então Deus dá a dica para o que que nós temos fazer para ser bem sucedidos na vida tomar posse das bênçãos que Deus tem para nossa vida nós temos que ser fortes e corajosos para correr atrás dos nossos objetivos colocar esses objetivos debaixo da lei do Senhor se guiar nas leis e nos mandamentos de Deus e não se desviar dessas leis não se desviar dos caminhos do Senhor se a gente fizer isso tudo Deus vai nos dar essa promessa e vai fazer como ele falou ele nunca vai nos abandonar então a moral da história a moral que eu quero contar hoje desse vídeo a moral desse vídeo é que para conseguir os projetos que Deus tem para a nossa vida nós devemos fazer como o José fez ser muito corajoso de não desistir e viver uma vida de acordo com os mandamentos e ensinamentos de Deus que Deus nos entregará o que prometeu de acordo com a vontade dele bom então aqui a gente já conseguiu todos os itens que a gente precisa para ir para o próximo nível para ir para o nível 4 aqui da nossa central da vila e aí a gente conseguiu ir nesse vídeo do nível 1 até o nível 4 fácil fácil mole mole só que agora para a gente conseguir evoluir para o próximo nível nós precisamos construir precisamos de muitas construções aqui para a gente poder evoluir a nossa central da vila aqui sem estresse sem dor de cabeça e essa questão de construção é no próximo vídeo e lembrando aí um pouco do que eu falei nesse vídeo para a gente conseguir os projetos da nossa vida não adianta a gente simplesmente querer e as coisas vêm fácil para a nossa vida para a gente conseguir precisamos entregar os nossos projetos e a nossa vida na mão de Deus e batalhar muito assim como Josué fez nós precisamos ser fortes e corajosos batalhar bastante correr bastante atrás entregando tudo na mão de Deus e se for da vontade de Deus Deus vai conceder esse projeto para a gente beleza? bom jovens então era isso que eu queria falar com vocês se vocês estão gostando desse tipo de vídeo desse tipo de série desse novo jeito de fazer vídeo que é fazer o vídeo de uma forma mais descontraída e aí trocando uma ideia sobre assuntos que a gente pode aprender juntos aqui aprender a palavra nos divertindo juntos se você está gostando desse tipo de vídeo não se esquece de comentar aí clicar no gostei e lembrando que agora estou fazendo bastante conteúdo sobre Fortnite vou focar bastante em Fortnite tanto no modo de guitarra no modo de banda quanto nos outros modos de Fortnite e se você quiser dar aquele apoio para o Caixa vai lá na loja e coloca no apoio da loja Caixa de Remédio beleza? muito obrigado por todos vocês que assistiram sejam sempre muito bem-vindos e qualquer dúvida que vocês tiverem coloquem nos comentários que eu vou ter o prazer de responder muito obrigado por todos vocês que assistiram Deus abençoa cada um de vocês valeu, falou e até a próxima